Fala galera aqui é o Mike junto com o Peck e mais um vídeo de Happy Wheels Fala galera aqui é o Peck, se você gosta do vídeo de Happy Wheels apoia o seu joinha favorito E aqui embaixo tem a playlist pra você ver mais e mais episódios né moço Isso mesmo galera, vejo todos os episódios de Happy Wheels que todos são bons, eu tenho certeza disso E moço, vamos começar por um mapa aqui, qual que você acha que eu devo escolher? Esse do Enderman que me lembra o Minecraft O Enderman será do Minecraft? Oi, o Enderman é do Minecraft mesmo O que é que tem esse espada de amante? Que da hora, mata ele com a espada Eita, ele teleportou no up Toma! Eita, ele some? Que da hora Nossa, quase Peraí, pelo jeito ele sumiu dessa vez Peraí, deixa eu voltar a tentar de novo Ó, sumiu É boa Tem que pegar do jeito de acertar ele, Mike, vai, acertou Acertei Não é rabir aí Peraí, o que? Eu acertei na bunda dele, caraca Que da hora esse mapa, achei legal Que da hora, achei legal Sim, achei legal também com o mapa estilo Minecraft Ruf Swing, eu gosto Ruf Swing, médium, hard, easy O que que é isso? Eu quero hard Nossa, e conforme eu paro, ele vai Nossa Uia, esse vai ser o desafio de hoje Vai ser no hard, hein Pro jeito, quanto tempo você mais espera Mais uma vez o bloco vai diminuir Aumentou, tá vendo? Ah, que raiva, hein Nossa Ratazana Vamos de novo Ratazana Não, não, foi no médium, hein, galera O médium é fácil Peraí Nem se ajudou no médium? Opa Foi no difícil, foi não? Foi no médium Foi no médium É que tem que ser rápido Você tinha que ter um botão, sei lá Ratazana, Joe Ai Consegui Tô vivo ainda Tu vivo ainda Ah, tomar na banda Aqui a gente sabia disso, né Vamos ver Esse aqui vai ser difícil Esse vai ser difícil, mas é um desafio, né Olha a trajetória Olha a trajetória Nossa, rebateu ali Caraca, que emoção é essa Dinástica Olha o yoga aqui Olha o braço aqui Deixa eu ver Esse buraco ali Gorilão Me ajude Consegui Caraca Galera, a gente ficou cinco minutos tentando Cinco minutos Cinco minutos? Deixa eu ver quantos minutos aqui Seis minutos tentando Cinco minutos tentando É, seis, seis, cinco Por aí Conseguimos, conseguimos Aqui, moço, homem e foguete Vamos ver se a gente consegue passar isso aqui Bora, vamos lá Ah, esse aqui Meu Deus, eu consolo o foguete Ah, esse aqui é fácil, galera Esse aqui eu sou profissional Esse aqui Eu quero ver que você é profissional Vamos ver Eu quero ver que você é profissional mesmo Vamos lá Profissional Nossa Nossa, consegui no final Parece até um meme ali no final Não sei o nome desse trem Cara, que mentira, hein Mentira, isso aqui eu não quero Esse tem que ficar apertando espaço É impossível, hein Mas é que tá A gente descobriu que impossível É só questão de pneu, hein Só questão de pneu, hein É só questão de pneu, hein É que tá, moço Nada é impossível Para uma pessoa que ama Meu Deus, é impossível sim Porque pelo jeito eu não consegui, não Vou tentar mais uma vez Nossa, consegui Consegui, você viu, hein Nossa, mas não é tão impossível assim, né Não, isso aqui é fácil Isso aqui eu achei fácil Isso aqui foi boa Isso aqui foi só pra chamar atenção Nós é bobo e cai Vem aqui então Bora Nossa, o povo não fala assim Opa, vai cair a bola Ih, foi gol não, hein Não foi gol meu não É nem um pouco, hein Tá, foi gol sim, ó Ó, 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 ó Gol, né, galera Gol, né Mentira Com a mão, né Mentira Hoje em dia O Maradona fez gol com a mão O Pelé fez gol com a mão Então não foi gol com a mão Porque eu não posso, né Vamos lá Depois vai nesse Pogo Fight Dimension lá em cima Que parece legal Perto vai ser duas vezes Que da hora Tem que jogar um bebê, nossa Você não conseguiu Que da hora Bebê Ah, na morte novo Peraí, vou conseguir Mas é que tá Eu acho que você tem que pegar A moeda pra ganhar Nossa, você jogou lá forte Ah não, você tô jogando Peraí, eu te vou entender Pra esse bebê agora Ah, Mike, meu Deus, hein A Balfal A Balfal Eita Ó Ó, tá Eu controlo a menina agora Controla Rapaz, vamos lá, menininho Caralho, que da hora Que da hora, minha mãe Ah não Ah não Ah não Solta a estrela de trem Aí, foi, foi Solta essa perna Vai O braço ali tá me interrompendo Fala que o braço Nossa, a perna Eu? Caraca, peraí Moça, tá explodindo o seu corpo inteiro Explodindo o meu, esse bebê é muito frágil O bebê tem o corpo frágil Ganhei Eu vou tentar acertar lá em cima agora Só de bíblia É, eu quero ver também Que tem outras opções também Nothin e Jetfell Você viu Vamos lá então Esse era o nível Pra saber se pode Gravar no Vídeo 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 Consigo sim Consigo sim Porque eu sou o rei do Hopp Swing Vamos ver então Carver, então Carver, carver Vamos ver isso aqui então Peraí cá Vê isso aqui então Já segura na cordona aqui ó Caraca, mentira Eu sou o rei do Youtube Nossa, eu consegui Não, Youtube não Do Youtube Eu sou o rei do... Eu sou o rei do Youtube não, hein Ai, ai Cara, essa uma foi combada, hein Esse fú Caraca Vamos ver como que é ele New World Toma isso aqui, menino Nossa, o cara já tá violento com esse bicho aqui já, hein Já tá, hein Ó A espada entrou na região ali doida, hein Entrou na região meio perigosa, hein Sabe o que, criança, você não pode usar arma, né, menino Deixa eu ver, eu matei ele só de sobra no ar O véio já caiu de cabeça Mas eu tenho que matar, né, galera Mas é que você mata um véio desse Você vai matar esse véio Vou Eu Sabe como? Bom Você vai fazer isso Você vai errar, vai, deixa Não vai conseguir Vou quebrar com o Fatality agora Coluna Ah, não Essa coluna é esse véio que é de ferro Ah, eu vou deixar esse véio Vou botar essa mãe aqui Agora normal world O mundo normal Professora má Nossa, eu não quero ver sangue Não tem sangue nesse povrão De verdade, hein Meu rival Toma isso aqui, rival Eita Peraí que ele é alto, hein Cara, que Nossa, ele é alto e meio curvado, hein Essas curvadas são as mais fáceis Ah, não Vou de novo Não Sai daqui, machado Caraca, hein Nossa, eu jogo em cima do cara ainda, hein Caraca Cara, é bom, galera Eu não sou tão bom assim, não Aquela ali não alcanço Não, alcanço Rapaz, velho Oro com 15 mil facas Errou agora, hein Acho que nem dá pra alcançar ela, moço Se pá Vou ter que pular dali, hein Do outro, hein Ah, vai, caiu Nossa, caiu na bunda Sai daqui, homem O que que aconteceu? Não, agora caiu na bunda Meu Deus Sai daqui, homem Vambora, então Não vai, eu não Peraí, agora eu tive que quebrar Só despedaçar esse homem E se você voltar pro outro? Como assim? O outro lugar de Pogo lá pra você pular Mas eu Moço O cara deu um golpe em mim Caraca Moço Bora run, God O Jimmy já nasce morto, hein O Tommy, sei lá Vamo Bora 3, 2, 1 E Nossa, nossa Nossa, o sangão Caraca Caraca Deixa eu ver se eu quiser finalizar, hein Isso aqui é difícil, galera Vai, vai Ah Isso aqui é fácil Foi fácil, hein Foi fácil, moço Mas é isso O vídeo vai ficar por aqui Espero não gostar desse vídeo Happy Wheels Acesse a playlist Que tem vários episódios Todos os episódios de Happy Wheels Na verdade E que nem gostei E se inscreva no canal E até mais Tchau, galera Tchau Tchau, tchau